E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e hoje a gente vai acrescentar na nossa playlist de conhecimentos gerais e atualidades pra falar sobre os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos. É isso mesmo, pra quem tiver dúvida aí, a gente tá falando... Aumentando conteúdo aqui, tá sendo muito bacana, para além da história. E é isso, então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, curte esse vídeo pra ajudar o canal a crescer, porque tem História Geral, História do Brasil, Filosofia, Sociologia, tem muito conteúdo, é completo pro Enem e demais vestibulares. Também na Twitch, onde eu tenho preparado aula, eu falei pra vocês que essas semanas eu dei uma afastadinha porque eu tô resolvendo questões aí relacionadas ao meu corpo. Esse é irmão desse, é nada, vambora. Mas eu quero dizer pra vocês também que lá na Twitch, quando a gente prepara as aulas, eu pego todo o plano de aula que eu fiz e disponibilizo pra vocês em PDF, vocês têm material em PDF. Esse agora dessa aula que tá aqui, eu não preparei na Twitch, mas eu vou fazer isso porque eu vou colocar no meu Discord. A gente tem um servidor no Discord, eu já tenho publicado esses arquivos, inclusive relacionados ao nosso Parabólica Podcast. Entrou na Twitch? Vai lá, vocês vão achar inclusive o Discord lá, e eu vou colocar os textos, o plano de aula aqui que a gente faz. Tigres asiáticos. Quem são os tigres asiáticos? Tigres asiáticos correspondem a quatro economias, quatro países do sudeste asiático, que foram economias muito pobres na década de 40, 50. E quando chega na década de 60 e 70, essas economias começam a se fortalecer e se tornarem grandes. A gente tá falando de quatro economias. Duas primeiras são bem interessantes de se destacar. Porque Hong Kong, a partir de 1997, por conta lá de um tratado que vinha lá atrás do século XIX, que é o tratado de Nanking entre Inglaterra e China, depois da guerra, das primeiras e segunda guerras do ópio, Hong Kong, a partir de 1997, passou ao domínio chinês em partes. Ela não é 100% do domínio chinês. Mas a gente vai entender agora aqui, em relação aos tigres asiáticos, como uma economia crescente a partir da década de 60 e 70, por isso que entra. Assim como Taiwan, que é considerada também a China, por conta do processo de revolução chinesa, só pra explicar, a ilha de Formosa, que é o Taiwan, quando você teve a revolução chinesa lá em 1950, os nacionalistas chineses, que não eram socialistas, porque a revolução chinesa resultou numa revolução de caráter marxista, eles foram pra ilha de Formosa e formaram uma China. Pra eles, eles também chamam de China. É uma China nacionalista, independente, que a gente, pra identificar, a gente chama de Taiwan, Taipei, que é a China deles, né, também. Mas Taiwan, Singapura e também a Coreia do Sul. Então são quatro aí, Hong Kong, Taiwan, Singapura e Coreia do Sul. O conceito é de falar tigres asiáticos, porque um tigre, um animal predominantemente, inclusive, asiático, o tigre é um animal perspicaz, que dá o bote, dá o pulo. É interessante a gente pensar isso. São países que deram o bote econômico. É isso que a gente precisa entender. Bom, mas da onde que esses países, outrora, paupérrimos, pobres, com condições sociais bem escassas, eles conseguiram esse pulo do gato, esse pulo do tigre, melhor dizendo. Eles foram amparados por um plano, não só os países referentes aos tigres asiáticos, mas vários outros países, o chamado Plano Colombo. O que é o Plano Colombo? Assim como você tinha o Plano Marshall, o Plano Marshall pós-Segunda Guerra Mundial, que era o plano econômico, que os Estados Unidos, inclusive, amparava países, por exemplo, do Atlântico Norte, em relações econômicas, se fosse necessário, no contexto da Guerra Fria. Assim, por exemplo, os países socialistas do leste europeu, a União Soviética, tirando a Iugoslávia, fizeram lá também os seus planos, além do Pacto de Varsóvia, que é a aliança militar, teve a Comicon, que é o plano econômico. O Plano Colombo é o plano dessa ajuda mútua, essa ajuda à relação econômica do Sudeste Asiático, mas ligado aos Estados Unidos. Estados Unidos era a cabeça desse Plano Colombo. é o seguinte, eu vou ajudar em investimento vocês, vocês estão pobres, vocês passaram pela Segunda Guerra Mundial, inclusive foram destruídos também pela Segunda Guerra Mundial, então eu vou ajudar, vocês sabem que isso lá na frente resulta, o que os Estados Unidos pensam? Vocês vão ficar devendo, vocês vão isso e tal, e vocês vão receber investimento, porque assim os Estados Unidos, inclusive, abre o mercado consumidor lá. Vocês recebem esse investimento, recebendo esse investimento, vocês têm algumas condições, vocês não podem investir esse dinheiro recebido pelo Plano Colombo, em poderio militar, então não pode fortalecer exército, e não pode, porque os Estados Unidos não querem uma força militar para se opor depois. E também não pode, por causa dos exemplos, de Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda, vocês não podem também investir em indústria bélica. E além do que, vocês precisam entender a relação dos Estados Unidos, vocês precisam manter essa relação com a gente, com os Estados Unidos. Essa relação econômica é uma boa relação. Os Estados Unidos estão fazendo esse Plano Colombo com eles, que é justamente para ganhar aliados no contexto da Guerra Fria. Ah, mas a Guerra Fria era tudo isso mesmo? Gente, em determinado momento, na década de 60 e 70, na Guerra Fria, havia uma tensão e um perigo iminente de uma guerra nuclear entre socialismo e capitalismo. Então, os Estados Unidos quer mais apoio, então ele faz o Plano Colombo no Sudeste Asiático, compreenderam? E aí, partindo do Plano Colombo, o que a gente vai entender? O Plano Colombo, ele atingiu outras nações também, um país totalmente destruído pela Segunda Guerra Mundial, como o Japão, por exemplo. Mas olhando para os tigres asiáticos, o Japão, ele se fortaleceu industrialmente. E os tigres asiáticos? Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. Esses países pegaram esses investimentos estrangeiros e colocaram na educação produção de conhecimento tecnológico. Eles investiram em educação. A erradicação de mazelas na educação. Eles pensaram na frente. Seguinte, a gente vai investir em educação para pensar na frente. Então, a ideia era erradicar qualquer analfabetismo em seus países, para depois, investimento, não ter índices de evasão escolar, então investimento em ensino básico, ensino médio e fundamental, para depois também chegar lá na frente e investir em produção de conhecimento tecnológico, formando, na verdade, os caras que vão fazer o conhecimento tecnológico. Então, o investimento foi nesse setor. Qual que era o objetivo? Eles estavam formando uma mão de obra extremamente qualificada, os tigres asiáticos, e barata para receber indústrias estrangeiras. É o seguinte, vamos abrir as portas. Vocês vão vir para cá, porque a gente tem... Desce, filho. Vocês vão receber... Esse focinho aqui está... Parou, tá? Papai está trabalhando. Eles vão receber dinheiro, eles vão receber essas indústrias, que vêm principalmente do Japão, porque o Japão está em um outro segmento. Não pode falar do Japão que você fica empolgado? Você quer conhecer o Japão, filho? Você quer mostrar para todo mundo que você está de... de... moletomzinho? Oi, gente! Ele sempre boceja quando sobe, né? Está com sono? Voltando. Então, o que eles fazem? Eles tentam receber esse investimento de fora. O Japão, que já está em uma pegada de indústria, o Japão fala o quê? Ali nos países, nos países dos tigres asiáticos, esses quatro países, eles têm uma mão de obra qualificada, porque eles investiram nisso, e eles estão se propondo a ter uma mão de obra, inclusive, barata. Então, muitas indústrias, não só do Japão, mas muitas indústrias japonesas, começam a fabricar, ter suas montadoras, fabricar os seus produtos nos países dos tigres asiáticos. O que fez com que a economia deles crescesse. Então, a economia foi crescendo nos países dos tigres asiáticos, eles recebiam investimentos de empresas estrangeiras. E ali você tinha essa mão de obra qualificada e extremamente barata. Compreenderam por onde que eles estão indo? Eles investiram no processo de educação nos países dos tigres asiáticos. Era muito comum, e ainda é, se você olhar, o que você tinha de produto quando você olhava assim? É um produto japonês, um produto do Japão. Nossa, que legal, é um produto do Japão. Aí você olhava assim, a etiqueta assim, estava escrito assim, Made in Taiwan. Mas é japonês ou é de Taiwan? É japonês, só que utilizando a mão de obra dos tigres asiáticos. E assim, eles foram formando uma economia extremamente forte, por isso, ao pulo do tigre, é exportador. Eles não estão ligados necessariamente ao mercado interno. Eles estão produzindo para vender, eles estão exportando. Isso é muito importante que você saiba. E aí, gente, é muito interessante também que os tigres asiáticos, eles utilizavam, olha só, o que fortaleceu a sua economia, isso é muito importante destacar, uma ética confucionista, ou também a gente vai chamar de ética da reciprocidade. O que é isso? Confúcio é muito importante para o Sudeste Asiático. Confúcio, a gente está falando, confucionismo é uma teoria filosófica predominante em vários países do Sudeste Asiático, que vem de Confúcio, o pensador confúcio da Idade Antiga. Então na China, em outros países ali também. O que seria a ética da reciprocidade? Não necessariamente na economia, mas eles estão aplicando na economia. Que se entendam enquanto família. Como assim? O que você faz para o outro tem que ser para você também. O que você tem para você tem que ser para o outro também. É uma ética da reciprocidade. É a ideia, gente, de ter um equilíbrio na sua vida ou um equilíbrio social de organização visando sempre através da disciplina. Então essa ideia da educação de erradicar o analfabetismo e manter os tigres asiáticos ou as pessoas com uma qualidade de vida X, mas através de uma mão de obra barata, existe exploração sim, não vamos falar que não tem, mas no conceito econômico eles entendem que a oportunidade para todos ali e tal. Isso vem muito de uma ética confucionista. Então as empresas que foram surgindo nos países dos tigres asiáticos, elas tinham meio que um conceito de entender enquanto família. São grandes empresas que contribuem, que estão entrando lá e vão surgindo empresas e esse investimento depois vai ser colocado como empresas dentro dos próprios tigres, dentro dos próprios países, surgem as próprias empresas porque estão recebendo investimento e eles estão usando através da disciplina da organização, criando também as suas próprias empresas que vão contribuir para o desenvolvimento nacional. Então a ética da reciprocidade é nós estamos unindo, nós estamos agindo enquanto família. E aí a gente chega na década de 1990 e 2000. Os tigres asiáticos começaram lá nos 60 e 70, né? Foi todo um processo de aprendizado, de acumulação de capitais, foi acumulando dinheiro através dessa mão de obra barata, através do investimento em educação, exportando, inclusive, produtos, exportando, mostrando que o mercado dos tigres asiáticos era um mercado extremamente favorável para investimentos estrangeiros. Quando chega na década de 1990 e 2000, eles passaram a compreender mais sobre essa tecnologia e ter acumulado o conhecimento e recursos específicos dessa tecnologia, como, por exemplo, os recursos advindos do Japão, que investiam nos tigres asiáticos. E, a partir desse momento, eles passam a não serem vistos só como o país da mão de obra barata, até mesmo porque eles começam a criar as suas próprias empresas, indústrias gigantescas. Então, assim, acho que o maior exemplo que a gente pode citar é a Coreia do Sul, quando a gente fala de Samsung, quando a gente fala de LG, de Kia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era criança, você tinha vários televisores japoneses sendo... Eu acho muito legal usar esses exemplos, né? O que que era exemplo de televisor para a gente, assim, além de algumas marcas americanas, europeias, falando da Ásia, eram japoneses. Você tinha uma marca muito famosa que era a Toshiba, que era sempre Toshiba, que tinha uma propaganda que falava, assim, que os japoneses pensavam melhor do que os outros, que eles eram mais inteligentes, entre outras. E aí, gente, quando a gente vira a década de 90 e 2000, surgem marcas de televisores, que eu acho que é legal dar esses exemplos mesmo. Por exemplo, a LG. A LG virou um boom. A LG, se eu não me engano, é sul-coreana. Vem dessa proposta dos tigres asiáticos, né? Eu não sei se ela surgiu como uma marca da Philips, alguma coisa assim, mas ela tem origem ali. Olha só, o que que é a LG? Gente, virou um padrão você comprar a LG. Na época, ela surgiu como uma marca mais barata ainda. E aí, surgiram os televisores de 29 polegadas, que eram gigantescos para a época. E o pessoal queria comprar a LG. Então, as casas das classe média brasileiras se enchiam de LG para quem tinha condições, se colocavam como uma marca mais barata. E a LG hoje é uma realidade. Então, ela representa, inclusive, esse aprendizado que a gente está falando, que eles entenderam desse conceito de tecnologia. E aí, o que que caiu no esquecimento, basicamente? Nem sei se existe mais, pode ser que exista. A sempre Toshiba ou a Toshiba. E aí, você começa a consumir marcas. Olha só, a gente passa a consumir mais marcas que vêm dos países dos tigres asiáticos. Samsung. Como é que você não vai falar de um celular Samsung sul-coreano? O meu é, inclusive. Você tem vários modelos e tal. Só que, então, eles passam a não ser só o pessoal da mão de obra mais barata e da educação, mas agora eles também entram no conceito da industrialização da sua própria indústria nacional para a exportação dessa indústria nacional. Só que aí, eles olham para o mercado deles e eles passam por algo semelhante ao que o Japão fez. Olha lá e fala assim, a gente tem indústria, só que a nossa mão de obra, ela ficou tão especializada que ela não é mais barata. E nos países aí, referentes aos tigres asiáticos, você tem escassez de matéria-prima. Então, eles vão agora usar as suas indústrias em outros países. Eles vão fazer agora o efeito, que é o efeito de agora eles pegam as suas próprias indústrias que eles criaram ao longo desse processo todo e vão buscar mão de obra barata em outros países, porque nos seus próprios países, em seu próprio território, a mão de obra ficou cara, porque se especializou muito e ficou mais cara. E além da ausência da escassez de matéria-prima. Então, agora eles passam a dar um outro efeito. E é nesse contexto, a partir dos anos 90 e 2000, que surgem os novos tigres asiáticos, que são agora países que vão receber essas indústrias, tanto dos tigres asiáticos, quanto de outras nacionalidades. Esses novos tigres asiáticos são países também paupérrimos, muito pobres, no sudeste asiático, a gente pode chamar de novos, e a partir de agora você pode entender que aqueles outros quatro, como Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, agora a gente vai chamar eles de velhos tigres asiáticos. Agora esses novos, quem são? Tá aqui, ó. São compostos principalmente por Filipinas, Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã. Esses novos tigres asiáticos também têm uma mão de obra barata, têm uma possibilidade maior de matéria-prima, mas são países muito pobres que querem entrar no conceito do desenvolvimento, a exemplo do que foram os velhos tigres asiáticos, então eles passam a ter isenção de impostos para essas empresas estrangeiras entrarem, e eles passam a receber grande investimento de indústrias de países estrangeiros, principalmente do sudeste asiático. Então agora se configura os novos tigres asiáticos, olha só que interessante. Só que aí você deve pensar, esses novos tigres asiáticos, então eles vão passar por um mesmo processo, de repente daqui 30 anos eles vão estar numa nova posição e aí, olha só, é muito importante que a gente diga isso, e eles vão passar por um novo processo, o mesmo processo que os velhos tigres asiáticos, e daqui a pouco, 30 anos, eles vão estar na mesma posição e aí vão surgir os novíssimos tigres asiáticos. É muito difícil a gente falar isso, esse e se, dificilmente se existe para a história ou para a geografia, ou para a atualidade, esse e se, e se Hitler tivesse vencido a guerra? Não existe o e se, ele não venceu a guerra. Apesar da gente adorar fazer essas brincadeiras, tem até a série o Man in the High Castle, que é baseado no livro, inclusive, que é e se o eixo tivesse vencido e por aí vai. Mas enfim, tem uma diferença que é fundamental entre os novos tigres asiáticos e os velhos tigres asiáticos. Os novos tigres asiáticos, eles estão recebendo essas indústrias, colocando a sua matéria-prima, a sua mão de obra barata à disposição, mas não se trata de uma obra extremamente qualificada porque eles não têm esse investimento em educação e produção de conhecimento e tecnologia, como foram os velhos tigres asiáticos. até mesmo porque a gente já não está mais na Guerra Fria. Não existe esse plano Colombo como foi naquele período, não com essa força, pelo menos. Então eles flexibilizam, eles dão isenção de impostos, mas eles, por enquanto, eles estão se probando a ser o país de receber indústrias para o investimento de mão de obra mesmo, ter essa mão de obra mais barata. Até mesmo porque a gente precisa fazer uma reflexão, a gente está dentro do capitalismo. E no meio de produção capitalista, é preciso que sempre existam aqueles que não se desenvolvam ao ponto de chegar um pouco mais acima da linha de desenvolvimento. Então eles não se desenvolvem, eles precisam ficar sobredesenvolvidos para garantir a produção e a acumulação de lucro, a acumulação de riqueza para aqueles mais ricos. Essa é a fundamentação do capitalismo. Para o capitalismo, é muito importante que exista a pobreza, ou pelo menos os trabalhadores que ganham pouco, que vão ser mão de obra, barata, que vão fazer circulação de capital, mercados consumidores, e que não se tornem os ricos. Porque se tornar o rico, quem trabalha? Quem é que vai comprar os produtos das grandes empresas? Então é uma dinâmica dentro do capitalismo que é muito importante que a gente saiba. É claro, a gente está falando de um recorte. Se os novos tigres asiáticos vão chegar ao ponto de serem os velhos tigres asiáticos e ter esse investimento e de repente surgirem indústrias desses novos tigres asiáticos exportando, Kia, Samsung, LG, a gente não sabe. Mas o caminho está sendo significativamente diferente, porque eles recebem, abrem-se para a mão de obra mais barata, mas eles não fazem aquele investimento no processo educativo, não fazem investimento na educação ao ponto de se formar nessa mão de obra extremamente especializada que lá na frente vai começar a construir as suas próprias indústrias. Pode ser que isso mude no desenrolar? Pode ser. É muito cedo para a gente falar, isso que eu estou dizendo para vocês. Por enquanto, a gente tem essa diferenciação, certo? Eu espero que vocês tenham curtido, de coração, adorei fazer essa aula para vocês. Vou deixar o PDF linkado para vocês, não aqui. É para vocês me seguirem lá na Twitch, twitch.tv barra parabólica online, primeiro link da descrição, e também do comentário fixado, e aí lá vocês vão achar o Discord lá e lá eu disponibilizo para vocês. Amo vocês e é de todo coração do mundo. Grande beijo, fui! E aí